Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. E aí, tá vendo aí? É que é isso, hein? Poxa, velho. Aquecendo, porra. Agora o pau vai quebrar. A gente tá contra os caras, viu, João? Melhor ainda. Melhor ainda o quê? Tem que matar ele. Eu gosto de matar os nossos. Só matar o Bahia não é não, velho. Não gosto não, cara. Vendo aí, velho. O Bahia vai morrer por tabela. O que é que tá dirigindo esse tech aqui? Eu não sei não, mas tomei palavra. É o Zanfa. O Zanfa sendo é mutado. Filha da puta, né? Pega o teu Zanfa. Onde é que a gente tá indo, capitão? Ele tá mutado, velho, esse idiota. Rapaz, o Zanfa mutado, velho. Desmuta, felada puta. Eita, como ajuda. Falei no jogo. Alô? Oi. Alô? Alô? Pera aí, tô desmutando aqui. O povo tá... Já tão atirando aqui, Fábio. Pois é, velho. Tá foda, né? Tira no jogo de guerra. Tira da puta. Olha aí. Bahia! Tô consertando o tanque. Pera aí, eu tenho que esconder ele primeiro. Olha o tiro. Boa noite, Zanfa. Oi, boa noite, Fih. Tudo bom? Não, tranquilo. Educação, de vez em quando, é bom, né? Fiquei sabendo que você tá treinando. Oi? Fiquei sabendo que você tá treinando. E eu vi que você tá preocupado. Não, pré... Rapaz, velho. Caralho, jogaram uma pedra em mim. Véi, os caras são fofoqueirinhos, que é um peste, né, velho? Zanfa, o cara tá treinando, Zanfa. Zanfa, tá treinando. E o pior mesmo não. E o pior mesmo não. Ele tava jogando o Age of Empires, Zanfa. Hoje sozinho, pra aprender. Então, velho. Parece que fez até tutorial e coisa. Você não tá entendendo. O desafio dele é lhe vencer. Zanfa, você acha que eu faria um negócio desse? Você aprendeu alguma coisa sobre a história da Europa, Victor? Quer vir aqui? É, você com os caras lá, anglo-saxônico, tá capé, hein. Anglo-saxônico, tá capé. De volta aqui, pô. Você aprendeu da história. Que pé? Quem é os anglo-saxônico, Victor? Ahn? Vai levar um tirão-bassa aí. De acordo com o Alex, é o pessoal que mora em Roraima, velho. Não, isso é de Normandia, Normandia. Ahn, o pessoal da Normandia mora em Roraima? Eu botei pra ele onde é a Normandia, ele falou, na Roraima. Não morri não, velho! Eu falei que você que me disse, porra. Perdão, tem um ali. Ali, ali é o Joel, certeza. Aquelas pedras ali, se não for o Joel, eu segue, velho. Eu não, eu acabei de morrer de um avião. Semezinho caiu, Anki! Cadê meu doutor? Me encurra aqui, gente, eu tô cagado! Agora tem o caralho, quer que eu leve uma fralda? Olha, olha o caralho. Caralho, Roraima, tem mais gente na cadeia do que fora? Que lugar é esse? É o que, o Carandiru, dois? Caralho, o manozinho mora lá, disse que ele tá preso, por isso que ele... Minha paz... É, o Carandiru... É, o Carandiru... Na minha cidade tem mais gente que o estado de Roraima inteiro. Pera. Capitão? Caralho, é. Tu queria entrar de casa aqui dentro, tu é burra, filho do Zanfa! Tu marchas! Calma, eu queria entrar de casa dentro do poder! Um mês, o cara só quer mandar uma mensagem, Binho. Um está sob ataque! É só uma mensagem! Tá difícil aqui, Jojo! Vamos ficar massa, véia! Eu morro, galã! Eu sonho, tô batendo! Eu sonho, eu sonho! Eu sonho! Eu sonho! Eu sonho! Eu sonho! Eu sonho! Oi, Joel! Tudo bem, Joel! Tudo bem, hein? Ei, me respeita, rapaz! Eu tô bem, né? Fala com ninguém mais, né? Vai morrer todo mundo hoje aqui, o cara me colocou no chão aqui nessa estrada. Aí caralho. Ô Joel Geral. Oi meu amor. Tem um vivo aí atrás, ó. Pera aí amigo, pega aí amigo. Ah ladrão. Puta puta. Sabia que tinha alguém aí. Tem ladrão. Rapaz, o filho do Zanfali é... Burro, é burro. Burro pra caralho. Burro, burro. Tem que deserrar seu filho, Zanf. Não. Capé... É a boba. Obrigado Bahia. Fim bom é assim, velho. Ele queria botar um carro dentro dele. Obrigado Bahiaiii. É assim, safado, velho. Fim bom é isso aí, Bahia, tá ligado? Eita. É Bahia, tá vendo aí? Isso é o que dá matar o meio. Não tem responsabilidade nenhuma, mas leva seu nome pela eternidade, sabe? Olha já bom. Olha já bom. É, né? É, o importante é deixar, né? Semente na terra. Rapaz, Bahia, tá rendendo aqui pra mim. Apesar de comer as batatas da terra. Que que é isso? Eita, ali é o Juju. É, demora... Eu acho que é por causa da atualização. Beleza, Bahiai. Eu acho que agora foi, agora foi. Vem pegar aí, Binho. Me levanta, Jabu. No momento não. Vem, o que quiser. Vem, o que quiser. Ao Bahia, Gui. Se ele aparecer na minha tela, ele vai morrer. Se quiser eu... Deixa eu pegar aqui uma durinha. É nenhum, Bahiai. Ai, tem mais um. Pera aí. O Jabu tá com ciúme dele aí já. Quem? Essa... Essa vossa feminina que tá aqui na caos é Estapioca? Soldado? Sim. Caralho, Estapioca. Ajuda aqui, Estapioca. Ai, meu Deus. Ajuda. Ai. Eu não sei se ela tá no nosso time, não. Meu Deus do céu. Ganhamos, foi? Já? Caralho, ganhamos. Ela dominou tudo, porra. Time panga da pôr dos caras de lá. Mas ganhou. Ah, sim. Vou pegar umas cartas. Vou, Jabu. Comprou, né? Na promoção? Tu abre live, Jabu? Ainda não, João. Caralho, ainda? Ainda não. Rapaz! É... Velho, Jabu vai virar stream, o... Stream, o Jabu! Não sei o que eu tô pensando, tô pensando. Ela é casado... Jabu, Jabu, Jabu! Ela é casada, belíssima de sua... Desculpa, porra. Tô pensando, ô burinha, vou ver. Tô pensando por que, bambício? Não, dá bom pra caralho isso aí. Financeiramente. É bom, viu? Financeiramente é bom. É bom demais. O retorno é imediato, imediato. Você abre live e amanhã você tá ganhando um milhão de reais, velho. Bicho, você lembra da Uber no começo? É igualzinho, velho. Telex free, viado. Telex free. Abriu, ganhou. Comida aí, bimps. Aí é outra coisa, Uber. Você só não pode esquecer uma coisa muito importante. Primeiro, número um. Passa o número um. Você ir na live de gente maior, grande, mandar seu link sem eles deixarem nem nada. Manda o link da sua live, na live de você. E não pode... Você primeiro tem que chegar lá, dá boa... Tem que ser cortês. Boa noite, tal, beleza, beleza. Tá alguém não quer ir. Porra, acho massa, mas eu vou abrir live já, já. É, aí também é legal. Tem que chegar assim, pô. É os que fez, tem que estar discrédito, né? É, pô. Tem que ser discrédito. Oi, Matheus. Aí, vou abrir live também, valeu, velho. Boa live aí. Terceira dica, muito importante. Tô anotando aqui, Zanzão. Anotando, terceira dica. Você vai na live dos outros e fala... Eu tô pensando em começar a fazer live. Você tem algum conselho? Então, ele já disse que tá pensando em começar a fazer live. Só não pediu conselho ainda, Zanzão. Então tá no caminho certo. Mas a gente já tá adiantando aqui. Tô pensando. A gente já tá adiantando aqui. Cadê o Iburo, entrou? Ô, Jabu, na tua profissão, se mostrar assim, é bom, velho? É, não. Ô, Jabu, faz que nem o inimigo do vídeo, pô. Que profissão você tá querendo dizer? Não, então. Aí depende do que você quer entender como profissão. Jabu. Na minha remunerada? Não, não. Ele tá dizendo que o seu hobby, pô, inimigo... Meu, meu hobby, Vitor. Tu quer dizer o hobby, Vitor? É o hobby, é o hobby. O Jabu. O Jabu. Depois... A número quatro, cara, a mais importante. Uhum. Depois de dois meses que tiver três pessoas te assistindo, sendo que uma delas é a sua mãe, você fala, caralho, não dá certo, é muito difícil, sabe? Ninguém ajuda. E desiste. Entendi. E desiste. Mas tua mãe, tua mãe te assistia, Zanfão? Não, ela não sabia nem o que que é isso. Ainda bem, né? Já pensou, né, eu fui lá, se expondo ao ridículo. Ah, pô, então tua mãe deve fazer que nem a minha, que olhar e dizer, esses negócios de internet. Não, não seria mais por hobby mesmo, não é nada financeiro, não. Ainda bem, porque se fosse financeiro, eu ia dizer, nem com o Messi. Eu fiz largar meu trabalho vivendo em live, aí você dá aquela raizada gostosa. Largar o trabalho, não. Não, caralho. Kaique, eu ia ler seu comentário, mas ia ser ofensivo com o meu amigo, velho. Que isso, velho. Não, não, não. Caralho, velho, espera aí, bicho. Então, como é que ele me acertou de bazuca, porque... Ô, Jabu, mas tem um negócio que tu pode largar pra começar essa aí, pô. O que? O hobby. Foco, foco, vamos, vamos. Larga o hobby, pô. Larga o hobby pra pegar outro, entendeu? É, pô, fica com o hobby só, pô. O outro pode te matar. Uma ideia boa pra caralho, Jabu. Uma ideia boa pra caralho é tipo umas assim também. Já puto no toque! Vai, burro, joga essa porra lá! Você faz o quê? Você larga seu emprego. Fala que tá difícil pra caralho as coisas, tá ligado? Mas que você vai investir, comprar uma placa de vídeo boa pra caralho. E depois vai começar a fazer live. Você já buçado o tanque, foi dar meio torrada aqui? O Valderó que destruiu, velho. Ah. Eita caralho, velho. Tá ocupado, velho. O que que é? O que que é, Pablo? O Zafa, tem hora que dá vontade... O Zafa, ele faz o cara ficar com vontade de espalhar o currículo, né, bicho? Mas também, o Zafa, tem que lembrar da parte do Twitter, né? Tem que chorar e reclamar o tempo inteiro, tá ligado? Às vezes, Jabu, tu pode ser o cara que inicia o sindicato aí, um apagão. Pera aí. Tudo que eu tô falando aqui, vocês nunca receberam isso? Ou no Instagram, ou na própria live? O cara que recebeu, caralho. Quase toda vez, todo dia. Zafa, eu recebi um pedido de um cara querendo virar mendigo do Êxodo Rural. Eu me lembro disso aí. Não, é que lá eu também tô opinando e falando que eu nem entendi aquilo lá que você mandou, mas o negócio nem é esse, não. Rapaz, então, Pedro, às vezes ele age de noite, né? Você tava arrumando a arma, ô Yabura? Desculpa, então, porra, sem querer, tá? Ei, vai se poder ver, que essa conversa é de jatada aí, filha da puta. Não vai ter tudo nessa jatada, não. Cadê meu tio, velho? Pois é, amigo. Pois é, amigo. Viveiro de internet é dodeiro. É igual empresário, tá ligado? Aqueles empresários que estão na briga pra não me falar ali, entendeu? Não vi nem a zoeira, velho. Não vi pra você nem a zoeira. Os caras mandam mensagem falando Zafa, mano, resolvi, sabe, comprar uma placa de vídeo, depois tô passando umas dificuldades aqui, vou comprar uma placa de vídeo, começar a fazer live, eu falo, meu irmão, o quê? As últimas... Menos cocôs, velho. O último dinheiro que você tem, você vai gastar. O live? Você é maluco, velho? Exatamente, Pedrão. Eu até entendo que é bom você ter um sonho pra agarrar a sua vida e tipo, porra, é o que eu quero. Porque, pô, teve um cara, muitas vezes, quando o cara tá na bad, o cara não sabe qual é a vida e tal, mas, porra, você tem que estar vivo antes, porra. Você tem que estar vivo antes, pra fazer fazer sonhos. Exatamente. maluco. Tá bom. Por favor. Eu larguei o trampo, porque meu trampo, o Otávio, era uma bosta. Você tem um nível bom aí, que eu acho que ele tava de besteira. Tão forte, né, ô Bimis. Oi? Tão forte? Cuidado de você! Aham. É, sonaca já. Caralho, velho. É complicado, é, sonaca. É, tem chip, ajuda uns os outros aí. Estourar com a Django é foda, velho. Ajuda todo mundo que precisa. Pensa num consolo da galera. O Jojó virou o quê? Anjo foi para estar voando e... Alguma dica, vá no cine, Tayoshi. Na moral, confia. O negócio aí tem que fugir, não. Não, teve um hoje lá no... Cara, torna. Depende, velho. Acho que não. Ele foi sincero. Ele disse que quer começar a falar, mas tenho vergonha. Me manda tomar no cu. Beleza, vai tomar no cu. Caramba, duro, velho. A motivação do cara foi essa, pô. O choque era dar. Então vai tomar no cu. Pronto. Imundos no observador ou o teu fim? Ih, o baio é inimigo. Acabei de ver uma correta dele aqui. Tô louco, velho. Moitinha. Tentei. Eu tinha um colega... Eu tinha um... Eu tô indo, Victor. Pera aí. Tem um médico aqui, José. Torraga da game, amigo. Cadê isso? Caralho, eu esqueci de puxar ele. Ah, não, velho. O radagão tá lá em cima com essa merda lá, ó. Meu Deus, velho. Olha aí, Joel Geral. Levando tiro nas costas. Pau no cu. Entregou um negócio lá pro Zé Bonito. Entregou um negócio lá pro Zé Bonito. Ô, Joel. Mas eu me vi. Eu me vinguei. Eu me vinguei. Ô, Joel. Entregou esse negócio pro Zé Bonito? Sempre é, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ir lá pro Zé Bonito. Deixa eu ir lá pra pegar. Hum. Valdroxon. Valdroxon. O Lindeza. Cadê esses corno? O pessoal tá lá o dia todo? O pessoal do fogo. O pessoal do fogo, velho. O pessoal tá lá o dia todo, né? O pessoal tá lá o dia todo, né? Tá, pros caras tão fazendo as armações de o dia dos fogos. Se eles não pegar, amanhã à tarde eu deixo lá, pra eu fazia que o verso com os caras. Iê. Alô. Alô. Não, só pra isso. pra saber mesmo. Olha aqui, cara, lá. Olha aqui, olha aqui lá. Caralho, isso avalvente de quilo, ele vai fazer uma pedrada de... Pela aí, doido, cara. É um rastro, velho, salga essa porra, velho. Um água? O Jabuágua na mesa 5, tá? Caralho, velho. Ele acertou uma bazuca aqui, velho. Modicação na grande, velho. Aí é foda, velho, pra esse cara, velho. Como é que funciona aí? Tá foda aqui, amigo. Me salva! É só amigo, não precisa taxar, não, pô. Vem tequilo! Tem amigo aí? Não, vem tequilo, não. Eu tô falando vem tequilo, mas vem tecerra queia e eu não me enfei de a peste. Vem tecerra aqui, velho. Vem tecerra aqui, velho. Vem tecerra aqui. Vem tecerra aqui. Vem tecerra aqui. Vem tecerra aqui. Achei, achei. Capeste. TX, velho. Menino? Morreu. Cadê o Zinac ali? Cadê o Zinac ali? Esse é o problema. Tá tendo, mas tá baixo. Tá fazendo um gritão doido? Não, tá cortando. Só o final da gente escuta. É, então. De quem que é isso? Eu pensei que era seu. Fábio, Fábio! Não, não sou eu, velho. Não? Tá passando pra caralho isso aí, velho. Vem. Fábio! Oi, oi, burinha. Aqui, pô. É pra trás. Tá voltando, tá voltando, voltando. Ó, ó. Ouviram? Eu ouvi. Eu ouvi. Será que o Enes tá burrado, velho? Pensei que era você. Não. Ai. Toda hora eu... Eu não tô nem gritando. Tá não. Tô não. Tá não? Tô não. Já, velho. Os Anfas tem hora que o cara não acredita nele, velho. Enquanto não escutei o pai fazer ele... Fete de apeste, meu irmão. Nossa, tinha uma atravessada também. Aqui tá cheio de ladrão. Adão! Meu Deus, Dancoia. Porra de nome feio de apeste. Do que? Isso é filme, porra. Dancoia, porra. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. E aí, meu parceiro? Tem gente lá esperando a gente, tá? Aí é foda, né, velho? Já matou alguém do time? Até agora, né, Murina? Ah, o Fabio me ama, né, velho? Os caras pegam o corpo, p***a. Pau no c***! Tô entendendo é nada, viado. Tô, alívio. O cara ali, ó. Bota a cabecinha, filho da p***a. Olha o tiro aí, ó! É o jabu, é o jabu no radagonal. Tu pau no c***. Que foi, bivis? Tô ali mocado no prédio. Seja em homem, rabo machu. Tu parece o Joel, p***a. E aí, capitão, capitão! Ué, o que que tá acontecendo aí? Quem tá atirando em quem? Que porra tá buzinando aqui dentro, viado? Diretivo de Alho 2. Y��로! Urrrrrrrr! Todos eles. É, 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 é. Coxa, coxa, coxa! Ai, cara, cara, é a costa onde? Onde é a costa? Na... A ponta, a ponta! Marca! É porque é a costa de quem, hein? Coxa! Matado, 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 matado! O tá morto! Eu invadi porra! Ah, oi! Ah, vem aqui. Oi! Vamos ali. Ah! 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 Aponta, aponta, marca. É porque é coxa de quem, hein? Coxa. Matado, 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 matado. Marca o cara. Tá morto, tá morto. Eu invadi, porra. Mataram o alivinho ali, velho. Tá passando aqui. Tá bom. Chega aí, chega aí. Tá bom. Buraco. Tô indo, tô indo. Meu Deus. Tá foda, Greg. Jasper, eu acho que amanhã tem diablaço, velho. O diablo dos amigos, velho. Amanhã, é? Depois de acarcinada, velho. O meu libera só dia 6, velho. Tô indo, Binho. Tu não pega essa que ele dá o ouvinte, não? Aquele lá disse que é só dia 6. Aquele é só dia 6, velho? É. O de quem é amanhã. O ultimamente é disso, perdão. É, eu peguei a versão lá. Moço, menino, rapaz maluco, velho. Calma. O ultimamente é disso e amanhã. Então, Binho, a cara que tu mandou. O ultimamente é disso e amanhã. Lá tinha dito dia 6. Previsão dia 6, né? Mas é pra quem pagou essa lata. Ah, então amanhã é dos irmãos, né? Aham. Teu cunamia. Eita, pegaram fogo. Meu Deus do céu, é o Vitor? Calame que só a peste. Fica vivo aí, só pra enfrentar ele, pô. Vai de frente aí, meu Deus. Foi. Tira o dedo dele que eu boto. Ô, gente. Pera aí, pô. Aí é foda, Binho. De onde? Pera aí, meu Deus do céu. Eu sou médico. É, né? Tudo bem que é um pobre diabo, Binho. Porra! Não foi assim, então? Passa aí. O Jabu já tem escrito em ficar bocado. Aí ele acha que o jogo é igual. Pois é, velho. Deu. Marca onde o Jabu tá, que eu matou ele. Cara, quero ver minha chave. Acha aí. É, Jabu. Já se mudou já? Já o Jabu tá no mesmo lugar. O caba, o caba lá. Não achou ainda? Quem dirá eu, né? Pior que ele achou, Binho. E deixou, tá? E deixou, tá? O cara ali, velho. O cara tá me cagando ali, gente. Oi, Jabu. Teu amiga? Capé. Ei, Joel. Amigo não, mas... Pô, foi mal tapioca. Foi só arranjadinho de leve. Você tá bem, né? Cuidado com as consequências. De que? O Temer está... Cara, eu tenho raiva do Temer. O chavele é careca. Fábio... Os cabas são bons, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu filho parece ser um boneco de pano. Esse filho é da puta. O boneco de juda, né? Aquele boneco que caga na mala, na mão na santa. O Renis tá mutado, esse filho é da puta? Deve tá, se porra. Pedrada do filho de a pé. Aqui, Fábio. Aqui, Fábio. Deve ter bugado. Não, ele tá mutado. O quem? O Renilson. Aqui, aqui do lado, ele morreu. Durei de... Matei. Cadê o tanque? Vamos entrar? Vamos entrar? Bora. Tem tanque aí. Vou botar a torreta na porta, meu Deus. Matei. Salve aqui. É o diabo. Tô tentando, Durei. Fazer bico. Cuidado, Durei. Tchale 2, sob o ataque. Repito, estamos atacando o Tchale 2. Aproveita que deixei... Caralho, velho. Eu não consigo ver... Me salva, me salva. Imbéi. Acenta dela, acenta dela. Acenta dela, salvou. Acenta dela, salvou. Vai, vai. Boa. Boa. Vai, vai. Vou embatiar sua praia. Combinado, né, viado? Seixar, desfilha da puta. Defende o B lá. Cadê o... B lá, B lá, B lá. Eita, que susto do caralho, viado. B lá, B lá. O cara deu um mortal marcado. Aí, aí, olha aqui. Manuzinho, 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 Manuzinho. Alguém tem carapeira. O cara entrou lá e mora. Ah, não. É, agora já... Ih, irmão, velho. O cara tava do nosso lado, velho. Do Kibin. Conha? Cara, eu não sei, Bilo. Outlast de trás ou um ano e meio, não, velho. Um ano e meio? Não, um ano e meio, não. Outlast de trás não é um ano e meio, não, pô. Um ano e meio, não, velho. Tá difícil, viu? Um ano e meio foi o... Tá um dead by the light incrementado, velho. Setor bravo totalmente assegurado. Ah, errou. Agora acertou. Peraí, eu tenho que parar de jogar FPS, que eu tô errando todo tiro, velho. Mas FPS tu é ruim. Mas FPS tu é ruim. A CG tu é ruim. Tu tem que parar de jogar jogo com sigla. Deve que ir te defender nessa aí, Vitor. O ABC, meu Deus do céu, lastimável. Assim, tipo assim, jogando FPS é bom pra caralho, se comparado jogando Age of Empire. Não, joga, olha, meu amigo. Ele jogando FPS é o Tony Boy no Empire. Aí, então. Zampai, Zampai, tô no chão do seu lado, Zampai. Tá, tá botão aí. Ó aqui, ó. Toma aí, ó. Varinha. Toma. Me errou, me errou, me errou. Nossa, mas tem muito homem aqui. Obrigado, Valderroque. Filho da peste. Muito homem aí é foda. É homem demais. Meu irmão, mas é aquele Wagezinho, porra, vão ficar boas lembranças, véi. Mas chegou pra caralhozinho, ó. Ó. Mesmo com o Vitor treinando, foi mato. Que isso, véi? Ah não, tá roubando o Rárcio. Ah não, véi. Dá banho no Rárcio aí. Porra, véi. Eu tô em vontade, inclusive. Tá tomando no cu. Ih, joga na moelzinha, joga na moelzinha. Joga na moelzinha o caralho, ele joga de hack, por mal que a tira tozózinha. Ah, não. Tá roubando. Eita miséria. O setor alto foi todo do lado. Eita porra. Que foi isso, véi? Timmy, Timmy, Timmy. O personagem vai ser um clérigo, o nome dele vai ser... Ai! Preciso de vocês... Estapioca! Eu tô da entrada aqui. Preciso de todo mundo no setor. Brigando com o helicóptero. Setor alto. A Bahia não faz isso não, velho. Você não tem estrutura pra isso não. Camila tá de médico. Eu nem me liguei. Cadê o helicóptero do Bahia? Ih, minha amiga Camilinha joga muito, viu? Não sei. Eu... Eu... Eu não confiei que ela fosse me salvar, não. Caralho. Nossa, que que é isso, gente? Olha essa rodada ali, ó. Mas quem tá atirando por trás em nós aqui? Tá mais jovem. Chega não dele não, hein? Não é possível. Você é doido, hein? Você vai ficar com essa sniper aí. Eu vou ser um médico. Vá pro front de batalha, soldado inútil. Isso aí é comigo, hein? Caralho. Não, era um médico aqui. Ele nem tava me ouvindo. Você quer correr ele, né, velho? Meu Deus! Olha aí, ó. Deixa... Homem! Meu amigo! Atacou, mano! Comecei a trocação, o cara me matou, velho. Fela da puta, o tal do ônibus. Que susto aqui. É ele, ó. Obrigado, amigo. Vamos lá, velho. Ô, Vintey! 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 Me ajuda aqui, Vintey! Vintey! É esse aqui, ó. Calma a Bahia pra não tropeçar. Vintey! Meu Deus! É um SMzinho, viu? Olha o... Traz aí, né? Calma, Jabu. Filha da puta, eu não vi. Calma, amigo. Calma, Renilce. Calma, Renilce. Meu Deus do céu, velho. Vintey fez fila. Eu não vi esse cara, não, pô. Eu marcando. Eu vou pegar ele. Calma aí. Eu gosto do Radagon, mas você odiasse esse bicho. Rapaz, velho. Ai, tem mais um. Ai, mano. Eita, calma aí, Abu. Eita, vê se você fugou. Foi, foi, foi. Gente, segura o A2. Faz um bicho, né? Meu irmão, bota ali. Não consegui matar um bicho. Ele vinha me botar bem. Ai, 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 ai. Vai, gente. Eu tiro o cabeção. Vai, Ian. Botar cabecinho e o filho da beca. Rapaz, Ian. Atirando nesse porno. Quais porquês? Queda foi aquelas por aí, Abu. Uuuuuuuh! Você me desatabilizou quando eu ganhei. Vai em cima, aí, me atirando. Acima de onde? Cadê ele agora? Figura, ele tá por aí. Sai daí, homem. Ele tá no carro, né? Eu fui lá no cuscuz aqui não. Acho que eles já gastaram metade dos recursos. Uh, sou SM, SMzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marca a desgraça. Olha aí lá, ó. A esquerda, sempre a esquerda, sempre a esquerda. Marca ele também. Cadê meu amigo, Jabuzinho? Ô, Jabuzinho. Tem outro corno ali atirando, acho que é... Ai, 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 ai. Ali, 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 ali. Cadê o carro dele? Cadê o carro dele? Ali, homem. Ali, homem. Ali, homem. Fábio! Vem lá, vem lá. Que? Fábio fazendo dança do machismo no scimilador. Rápai, cuidado, isso dá choque. Ai. Otário! Fica aí. Fica aí com esse carro. Fala aqui, boa noite. Aí vamos arrudiar, quem tu tá aqui? Quem tu tá aqui? É B, é B, tá se fudendo lá no B. Calma aí, calma aí. Bora! C2, 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 B, 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 C2, B ou C2? Não, é B. Tem que ir aí, Vitor. B é mais importante. Pode aí. Eu resolvi minha bronca ali, já morreu. Eu resolvi também. Resolveu porra nenhuma, rapaz. Teve que morrer 70 vezes. Já pula do maluco, menino maluco. Não é pra matar os amigos não, fique rapariga. Sou eu não. Põe, eu fico de rapariga. Pera aí, pô. Por que não pega nesse cara, né? Eita peste, meu. Depois da cassinagem, Pedrão. Agora, como é que vai ser os horários pra gente jogar o Diablo, hein, Gaze? Porque, tipo, o Fábio não pode jogar segunda-feira de noite, que ele... Não, segunda-feira é doente, segunda-feira é doente. Mas o Zan falou, o Fábio não descansa na segunda? É, pô. Caralho, streamer descansa agora, meteu o... Ah, meteu essa, o cara que faz live no sexto do sábado, né? Ah, quem que não faz sexto e sabe faz live todos os dias. Ó, Fabacito. Opa, boa noite, Tepes, tudo bom? Boa noite, Tepes. Certinho? Caralho. Live todos os dias. O Fábio desempregado, solteiro, descansando na segunda-feira. É, é. Ei, pô, ei, ei, peraí, meu amigo, não pode ser adventista, o cara não pode ser adventista, não. Mas na segunda-feira... É o dia pô, nada a pô, por isso que eu tive que ir pra tratar... Tio, não por isso, lá quadrangular tava vendendo droga, e aí? O cara não soube isso, não, meu amigo, um aviãozão com tonelada de maconha, pô. É em nome de Jesus, pô. O cara da puta, lá em cima, lá, ó. Não, Jesus, não dizia. Não, dizia, os caras são regeiras. Não, peraí, por você. O Fábio solteiro, é, volta, é, que é esse bicho? A minha dúvida é, a minha dúvida é exatamente essa. Por que que, o Fábio, por que que em vez de você folgar na segunda, você não folga no sábado ou no domingo pra transar com gente? É porque transar tá... É sábado e domingo, aí eu vou tá... Transar tá baixo. Abate. Abate. Falta um tempo aí que não tá... Fazer o horário de sempre das transadas, meio-dia, né? Falta um tempo que não tá rolando, mas meio-dia... Meu amigo é matineiro. Quem vai comer cheio de meio dele quer tá botando o gás, Fábio. É, pô, porque o marido tá tudo trabalhando. O que que é isso, Fábio? 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 O que que é isso, Fábio, tá falando nisso, pô? Ah... Exatamente, cara, isso. Final de semana o marido tá em casa, pô, não tem como ele trabalhar, não. Exatamente. O Vitor, pegou já o esquema? Vê, amigo meu, amigo meu, morreu esses dias aí de ataque cardíaco, que o outro, começo do ano, morreu... Ataca dele e põe três tiros no peito? É. Não, de ataque cardíaco mesmo, o outro morreu de acidente de carro, infelizmente, no começo do ano, agora perder um amigo a tiro vai ser a primeira vez, velho. É aí, pra tudo ter a primeira vez, Fábio. Então não faça as palinas, tá? É. Fábio, tu quer passar a vida em branco assim? Não quer nem marcar isso aí no bingo não? Então no bingo da vida, né? É, é. Você perdeu mais bingo pra tiro, já? Meu amigo, eu só doei porque o que eu mais perdi foi pra tiro. Caralho, bura. É, não? Ele nem perdeu do casal, não sei, velho. Não perdeu, não. Só perdeu viver. Bastou dois velhos, Fábio. Eu não queria ser ativamente, não, velho. Mas eu quero ver o Fábio com a faixa marrom dele agora. É, e aí? Vai, Fábio. Quando o maluco vier com a doze, Fábio, tu já deita no chão, visse. Forro, médico. É, faixa marrom pra três oitão, né, velho? Dá aí um bullet log, hein? Eu quero ver, Fábio, essa tua tela rima com a Glock. Cheio de tiro. Tu é doido, não precisa nem um pente, não é só um tiro, dois de baixo. Você é do Ibura de cima ou Ibura de baixo, Ibura? De cima. De cima. Daniele, você vai mesmo? Assim, se chamar na chincha, você vai? Foi intimada. Intimação. Aquela intimação. Escala Cogurus. Daniele acasou recentemente, mas não, esse daí já tá muito na cara já. Agora, uma coisa que eu não entendo, o Fábio é meio desmantelado, mal feitinho. O povo tá dois dias atrás desse bicho, né, velho? Aí é pelo exótico, né? É. Não meteu essa não, Ibura. Cadê não, velho? Exótico do Ibura, tu não meteu essa não. Por isso que é pelo exótico, porra. Por quê? Tipo, a Daniele desde cedo que fala que vai casar só pra você olhar pra ela, só pra anotá-la. Fábio, eu tô fazendo uma frente pra tu. Tô levantando os teus pontos fortes e tu acha ruim. É. Exótico é meus pontos fortes, entendeu? Na última vez que ele foi trepar, só para a cabeça dele e bateu esse som aqui, Ibura. Ei, pô, pera aí, cara. O pior seria morrer se estressando com os anos. O mais engraçado... Por quê, velho? O pior disso tudo é que o apelido do Fábio é o corno de anapiraca, só que ele que bota a galha, velho. Ele que é o gaieiro, filho de a perna. É, tem um bicho aqui dentro. Se eu tenho que levar a galha, só que ele tem tudo. Animação de pelotão. Porra, matei e morreu. Calma. É nóis, é nóis, é nóis. Tomei. Nossa. Fábio! 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 E aí, Felizé, nem aqui não. Mas a gente pode resolver. O bicho tava cagando no mato ali, velho. Caraca. Ei. Mas que susto, caralho. Esse é verdade, André. Como você tá se interessando pelo binho, você não faz o estilo do cara, velho. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Fábio. Chega ali. Tem um cavalo levantando o outro ali. Cuidado ali. Fica calmo, capitão. Fica calmo. Fábio, a gente vai ter que fazer um hotline, Fábio. Nossa, tem muita gente aqui. Fábio, vai dar não, vai dar não. Exatamente, André. Hotline, Fábio. Uma linha quente. Uma linha quente. É. Fazer o... Vai dar cogros. Vai dar cogros. Vai dar o cogros. Vai dar cogros. Não, assim... Que é você, a gente vai fazer uma peneira. Vai dar o cogros. Não, calma. Não é, Fábio. Você é todo malicioso. Eu já levo as cogras por trás. Corre, então pode ser um cogros hotline, pô. Não tem hotline em Miami? É. Hotline cogros. Aí a gente faz uma peneira. Entendeu? A gente seleciona as meninas que você se agradou e que o público se agrada pra você dar uma tacada. Pra tirar, Fábio. É, entendeu? Pra tirar a coalhada que se instaurou aí. Vai, porra, Fábio. Coalhada. Ah, velho. Fábio, boa amizade. É. Vai dar chifre, é foda, pô. Vai dar chifre, é foda, pô. Vai ter nenhuma calada participando. Ele gosta. Vai dar chifre, é foda, viado. Ele é tipo o Sauron, pô. Ele e o Jabu. Pode ver o Anel que é filho agora. Eu tenho um cúpulo da puta. Pode ver o Anel que ele já quer governar, velho. Pera aí, Bahia. Ia peste, velho. Não, Paulo. Vai ser sua mulher solteira, velho. Eu sei que o Bino vai gostar muito. Vai ser um eximo sniper, vai ser foda. Ó, eu já tenho uma candidata já pra esse negócio aí, Rubinho. Que sniper foda, né, cara? Já tenho uma candidata já, Rubinho. A Daniele tá aqui, viu. Só ele aguardando começar o programa. Daniele casou três, hein. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, ratão. Filha da puta, velho. Tomar no cu o quê, meu irmão? Ai, carai. Toma aí, ó. Mal. Rapaz, velho. O meu amigo, o meu amigo Kaique mandou um sprint pra mim. Não sei se é verdadeiro. Tá. Ô, Kaique, velho. Se eu olhar lá e for, velho, eu vou ficar triste. Aqui no amigo Joel. Ai, ai, ai. Tem gente aí, Joel. O Joel já tá mutado? Cadê? Não, não tô, não. Eita o reizinho, ó. É Renatão. De quatro, velho. Tem gente aí. Caralho, TikTok era acusado de racismo. Foram denunciados quase 700 vezes no Ministério Público. Tá com a perna. Quem? Que que é, gente? Vai, velho. Vai, velho. As pernas aí, droga. Levanta, porra. As meninas que estavam distribuindo banana. Banana? É, você não viu, não? As influencer foram lá e começaram a distribuir banana. Eu não vi isso aí, velho. Eu não vi isso aí, velho. Eu não vi isso aí, pessoal. Hum. Tap, tap, tap. Aí pediram pra ir pras cadeiras mesmo, né? Aí pediram os amigos. Como é o negócio aqui? Eu vou ver se... Ô, 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 ô. Porra. Minha peste. O que que o corno? Meu amigo, entrei sozinho. Tirei uma brava e... Tem não, velho. Tem nada não aqui, não, velho. Já me estressei de passar mal em jogo, não. Já. Por isso que tem pressão alta. Oxi, foi por causa do jogo? Não, filho da peste. Tem não, ô, ô, meu amigo... O Kaique. Que letru mesmo, velho. Jogo não me estressa não, hein, Burinha. Me estressa são pessoas, né? Porra. Culpa aí então, pô. É, é a Chave Pix. Sem querer aí. Mas ô, ô, ô Zampa. Sexta-feira, que hora aí? Oxi. Aquela play lá. Vai comer o cara? Que poésia. Não, pô, vai ter... Tu não só tá sabendo do evento, não? Tô, não. O... O... O que, rapaz? É, porra. O... O Zampa, ele vai fazer um exame pra gozar num copinho, pô. Parece que ele vai trabalhar na fábrica da Xambinho, pô. Rapaz, quer fazer em mim, né? Eu soube... Eu... Eu lembrava... Eu lembrava do anúncio do... 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 O... É... Eu lembrava do anúncio lá. Gozzi Lins. Aí de manhã, sexta-feira, pô, vai ter o punhetasso do Zampa. O Zezinha acabou de confirmar aqui, ó. Aí... Vai ser o quê? Dezoito e nove e nove até dezessete horas? Por aí. Não, vai ser de manhã. Ah, entendi. Oxi. De manhãzinha. A gente quer saber qual é o local ainda. Ô, Zampa, de manhã é complicado. Quem é que acorda com disposição pra fazer nhenhetos, véi? Às vezes o cara é assim, ó. Vai na força do mês, Igor. Exatamente. Às vezes o cara tá ali, hein. Caramba, meu irmão. Você já bateu punheta com raiva? Com raiva? Geralmente com raiva eu não fico de pau duro, não, Zampa, mas... Porque não fica, véi. Caralho, eu tenho pra caralho essas paradas aí. Porra, é por isso que tu briga direto com a mulher, né? Confusão da porra. Tu fica puto e ereto? É. Putaça. Meu Deus do céu. Ah, caralho. Putaça, véi. Por isso que ele vive brigando com uma mulher. Literalmente, literalmente. Isso já é convinto e tu fica puto e tu fica ereto. Cara... Não, não. Aí não. É complicado. Pera aí. É outro tipo de raiva, véi. É ruim. É. Calma. Brigado, Binho. Rapaz, eu tô tentando entender, véi. Vocês nunca pegaram a escuta... De vossa senhora. Não, pera aí. Ele pegar a esposa, o Jabu e o... E o Binho... Pera aí. Eu tô falando a própria. Acho que eu mesmo. O Jabu, tem um caixão, né? É a dos outros, né? É a dos outros, né? É a dos outros, né? É a dos outros. No anime é foda. Aqui eu tô na frente. Aí o exame tá... O negócio é com raiva. É, exame. Bate com ele, tá no áudio, meu irmão. Vai pegar. Vai fazer o exame pra ver se é galahalas, não? É... Pra questão de hormônio... Ele vai tomar bomba na academia. Ele quer fazer menino mesmo, cara. Não é fazer menino não, véi. Por conta de hormonizar mesmo, Fábio. Eu fui no médico lá no endócrino e ele falou... Ele tá com a taxa de progesterona baixa, né? Não é o exame? Não, ele quer medir tudo pra saber se ele aplica ou não alguma coisa. Ah, eu pensei que... Eu pensei que ia ciclar. Você precisa levar só lá. É, o TRT se usa pra um cara natural, né? Vai querer botar logo as bicha braba lá pra dentro. Não. A bicha maluca que ele tá ficando pra dentro é aquela que cospe, vinho. Eu perguntei. Isso aí é papo de quem é que é venenoso. É o Bane, ele vai virar, né, véi? É. Ele quer usar a bomba. 45 quilos. Olha lá. A bicha braba que ele bota pra dentro é aquela que cospe, vinho. Tem que ter cuidado. Acabou falar de uma forma que parece que eu tô indo usar crack embaixo de uma ponte, véi. Não, não. Nada aqui é errado. Não é bom, homem. Não é nada errado, não. Se, por algum acaso, eu for fazer o uso de alguma coisa, será que são substâncias legais e prescritas por um médico. Nada é agravinho do Paraguai, aplicado no fundo de um elemento por um cara chamado Felipe. Ô, Zanfalo, você prescrito por um médico não quer dizer muita coisa, não. É, o pior é que essa coisa... É, pois é. Tem médico que tá fazendo coisa ilegal aí há um tempo da ponte, gente que tá abortando, quem tirar e receitando droga pros outros. É foda mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.